Carnitrix, esse sem dúvida é o Omnitrix mais bizarro já criado, e eu quero conseguir usar ele, mas antes de chegar até esse poder bizarro, eu preciso passar por todos os Omnitrix existentes, até por fim, usar esse poder aterrorizante. Mano do céu, vou mentir pra vocês não, tô empolgado, porque pra ser muito sincero, faz muito tempo que eu não trago uma série de Ben 10 pra vocês, só que agora tem coisa bizarra pra gente ver. Só que a parte mais legal, ou pior parte, digamos assim, é que eu não posso criar o Carnitrix de cara, porque como dá pra ver, ele tá bem aqui no final dos pedestais, além dele temos o Omnitrix X, o Bi-Omnitrix e o Tonado, mas pra chegar até nele, eu tenho que fazer todos esses Omnitrix que estão aqui na frente e deixar eles dentro do nosso mural de Omnitrix, o que mostra que isso não vai ser nada fácil, senta na cadeira aí que isso vai dar trabalho. Mas pra gente começar muito bem, garotinhos, olha só o que tem na minha frente, haha, uma vila, é o melhor lugar que eu posso começar pra gente ficar fortíssimo. Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer pra não me preocupar depois é ter comida infinita. Uff, agora sim, comida não é um problema mais. Aí, Vitor, se perguntar quem roubou esse trigo não foi eu não, hein? É, acho que ele não ligou muito pra isso não. Aproveitando que eu tô em uma vila, deixa eu pegar tudo que eu tiver pela frente, porque qualquer recurso que a gente encontrar vai ser importante. Porque os primeiros Omnitrix a se fazer são muito tranquilos, o problema são os próximos. Eu precisava só encontrar dentro dessa vila algum lugar que tivesse já uma esmeralda pra gente, tá? Isso não vai ter, mas pelo menos uma armadurinha a gente já até conseguiu dentro daqueles baús. Porque eu acho que o primeiro Omnitrix que eu posso começar só pra ter uma forcinha a mais é fazendo o Omnitrix original. Ó, o mais famoso pra alguns, o clássico. E fazer ele não é tão complicado assim, meus caros. Porque descendo nos nossos crafts, dá pra ver que... aqui embaixo. Essa é a quantidade gigantesca de Omnitrix que a gente pode fazer. E o Omnitrix que é esse, precisa ter duas esmeraldas e um relógio. Bom, pelo que eu me lembro, pra fazer um relógio eu tenho que ter ouro e redstone. É, já é o início, temos dois ouro. Serve alguma coisa? Agora que eu já tenho todos os itens que a gente vai precisar, eu preciso arrumar alguma forma meio rápida de conseguir esses minérios. E eu sei muito bem que todo mundo aí sabe uma forma boa de pegar esses itens. Começando com esse garotão daqui. O problema é que eu não tenho um item pra brigar com ele, então vai ter que ser na picaretinha mesmo. Acho que funciona, não tem problema não. Deixa eu ver. É, garotão. Me desculpa, mas não tem como você chegar aqui, hein. O mais legal é que nesse mod que a gente tá jogando, em cima dos mobs tem uma barrinha de vida. Que dá pra saber o quanto de vida eles têm. E isso facilita demais. Era um golem, não foi dessa vez. Tá, acabando com ele, eu consegui três ferros, que é justamente a quantidade exata que eu preciso. Mano, eu sou muito burro. Eu peguei todos os trigos e até agora não fiz pão. Eu vou te contar, viu. Aburrece, contamina a gente. Ah lá, ó. Conseguimos um pack e 28 de pães. Tá ótimo pra gente começar. Armadura também estamos mais ou menos equipado. Não precisei gastar nada. E eu vou precisar só ter agora uma espada e uma picareta. Ué, eu já tenho uma picareta de ferro? Ih, rapaz. Aí, então eu vou criar uma espada, eu não sou nem um pouco bobo. Aí, ó, espada criada. Só ficou faltando uma última ferramenta pra eu ficar top de linha. Vou levar essa fornalha aqui também. Tudo que eu tô vendo eu vou pegar, tô nem aí. Aí, com o machadinho, eu acho que a gente tá preparado. Como vocês viram, eu vou precisar de três itens em específico. A esmeralda, a redstone e o ouro. Eu poderia muito bem sair por aí e minerar da forma padrão do Minecraft, mas eu não vou jogar da forma padrão. Tem uma forma bem mais desafiadora pra conseguir ouro, pelo menos. Só que essa forma que eu quero fazer pode dar um pouquinho de trabalho. Eu já até encontrei o lugar que eu quero chegar. É lá na frente. Porque esse lugar que eu tô indo aqui agora, meus caros, não é muito legal. Eles costumam guardar um dos dragões mais perigosos dessa addon. Só que, como vocês viram, ao contrário da dificuldade, tem ouro na parte de baixo. E isso me interessa. Tá, como que eu posso matar esse dragão rápido sem ficar morrendo 300 vezes? Eu precisaria ter uma cama. É, e eu não tenho nada pra fazer cama. É, não tem muito o que fazer, não. A gente vai ter que brigar com ele mesmo. Ei, já sentiu minha presença. Tomara que ele não arremesse fogo. Você tá de brincadeira. Eu quero brigar com um dragão e não quero que ele arremesse fogo. Vai perder, vai apertar. A gente morreu uma vez, pelo menos só. O problema é que eu volto aqui. Oi, sai bola, Cooper. Ai, meu Deus. Pode que ele explodir o nosso museu lindo. É, não tem como. Pra conseguir matar aquele dragão rápido, eu vou ter que pegar algumas lãs. Assim eu faço uma cama e spawno do lado dele. Perfeito. Pode parecer só impressão minha, mas eu acho que não tem ovelha nesse jogo, tá? Aí complica a situação. É, ficou a noite. Aí complica mais ainda. Porque eu coloquei uma Adam que dificulta muito mais os mobs padrões do Minecraft. É, vamos ter que conseguir a nossa ovelha pra fazer a cama o mais rápido possível. Porque eu tenho que criar o nosso primeiro Omnitrix pra eu não ficar morrendo mais. O único problema é que perto dele não tem... Ué, isso aqui é uma lã? Eu já ia falar que não tem ovelha, mas encontrei uma lã de graça. Oh, maravilha. Obrigado, jogo. Mais uma lã aqui na frente. Tô precisando só de mais uma. Se eu não tiver errado, tinha uma perto dele aquela hora que eu fui brigar. Será que ela tá aqui ainda? Vai, deixa eu encontrar aqui a ovelha rapidão. Cadê a ovelha que tava aqui? Não, a ovelha sumiu. Fica tranquilo, dragão. Foi tranquilo. Um dia os humilhados sendo exaltados só esperam fazer minha cama. Agora você espera mesmo, porque eu encontrei a ovelha que eu tava precisando. Com isso, tá na hora de começar a brincadeira. Eu vou pegar essa lã daqui e vou criar uma cama com ela. Uma vantagem de ter uma cana em um mundo survival sozinho é que assim que eu durmo, nem demora muito e já fica de dia. Assim eu não tenho mais problema de ficar spawnando aquele tanto de mob. E agora, tendo tudo que a gente precisa pra acabar com o nosso primeiro dragão, eu tenho que colocar uma cama perto dele que ele não consiga quebrar. Acha que tá ótimo. Marca o nosso ponto de checkpoint. E agora eu posso ficar brigando com ele infinitamente, porque ó, eu vou brigar com ele, mas eu vou morrer. Só que eu volto aqui do lado. É, dragãozão, vai ter que ser um pouquinho mais perto pra ganhar de mim, viu? Cara, eu dei muita sorte, começou a chover agora, então eu não tomo dano pro fogo dele. É só eu dar umas espadadas que eu acho que eu... Certeza que ele tá com pouquíssima vida, eu tenho certeza disso. É agora. Ah, você vai fugir? Mas eu não vou deixar não. Volta aqui. Foge não, seu medroso. Tá fugindo que tá com pouca vida, né? Eu tô ligado. Tá, enquanto ele tá me atacando, vamos pegar aqui o ouro que a gente precisa correndo. Ah, não deu tempo. Oh, mas ele também tem baús, eu posso pegar os itens, porque tem muita coisa, tomara que tenha ouro também. Alguma esmeralda, quem sabe? Aproveitar que ele tá com medo e vamos lutear tudo que tem aqui dentro. Armadura melhor pra gente também. Oh, beleza, vou ficar rico só com esse dragão. E nesse último baú? Ah, tem uma calça. Já peguei, já era. Mano, olha isso daqui. Em pouquíssimo tempo, estamos equipados e temos cinco barras de ouros. Aê, finalmente acabamos com esse dragão. Agora não tem mais nada que vai atrapalhar a gente. Só essa chuva que atrapalha muito. Aê, passou a chuva, então agora eu posso pegar todas as pepitas que tem aqui no ninho desse dragão. E aí eu posso riscar o primeiro item da nossa lista do Omnitrix, porque ouro? Haha, agora eu tenho muito. Ah, vai pra lá, bruxo. Deixa eu levar a cama comigo também. Porque o segundo item que a gente vai atrás agora é a nossa queridíssima Redstone. Eu até poderia pegar ferro, mas depois que eu tiver o nosso Omnitrix, eu vou ter o Além Diamante. Com ele eu vou ter Diamante Infinito, então não tem pra que pegar ouro. Tá, o problema agora vai ser encontrar Redstone. Nossa, um escudo seria bem útil também. Eu esqueci que tinha muito esqueleto mais forte nas cavernas. Uai, eu tenho ferro, eu tenho madeira. Acho que um escudo vai ser muito útil pra fazer aqui agora. Meu amigo, toda hora tá sendo atacado. Nossa, que legal. O escudo tem até uma texturinha. Olha que legal que fica na minha mão. Quero ver agora o esqueleto ganhar de mim. Tô 100% preparado. Aqui do lado já tem logo aquelas minas abandonadas. Eu não sei se seria tão útil a gente entrar nela pra encontrar Redstone. Mas eu vou dar a cara a tapa e vou tentar encontrar aqui dentro. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Eu só vou saber tentando. Acho que já encontrei ali embaixo, viu? Quer ver que é Redstone? Deixa eu só acabar com esse zumbi chato daqui. E é Redstone mesmo. E tem muito, tá? Vou aproveitar que a gente já tá aqui e vou pegar o máximo que der. Só vou ter que jogar alguma coisa fora essa linha. De novo, zumbi! Isso aí, zumbi. Me ataca mesmo. Quando eu ficar forte, você não acha que ele chega perto de mim. Ataque quando você pode. Boa! Temos 23 Redstone. Acho que isso já é o suficiente. E com esses dois itens que a gente já pegou, a primeira parte eu já consigo fazer. Que é o nosso querer decimular elógio. Uma coisa que eu vou precisar fazer também, e muito, é uma mochila. E tem como a gente fazer uma, só que teria que ter cor e vidro. E isso eu não tenho agora. Mas é um dos nossos objetivos. Ó, dá pra fazer exatamente um elógio, que é o que eu preciso. E eu já posso deixar ele aqui guardado no inventário. Porque agora tá faltando só Redstone. Redstone? É emeralda. Falei errado. E qual a melhor forma de conseguir esmeralda rápido? A não ser em uma vila. Sabe o que seria bom? Eu conseguir encontrar um village que seja fazendeiro. É, mas até agora parece que não tem fazendeiro aqui nessa vila, tá? Esse aqui troca um 24 papéis por uma esmeralda. Hum... Carvão. Interessante, por esmeralda. A gente poderia até pegar esse, só que ele é nível 2 e também dá. Ó, duas opções. Ou carvão ou papel. Opa, tem mais um. É, carvão também. Ah, eu acho que deve ter opção melhor. Não é possível que tenha só esses dois villagers. Sabia que tinha opção melhor. Ali na frente já tem mais alguns villagers. Tomara que eles me venham uma coisa baratinha. O problema é só chegar aqui. Eu tenho que fazer uma escalação gigantesca nessa montanha. Vem cá, senhor villager. O que o senhor troca por esmeralda? Linha, eu tinha linha, só que eu joguei fora. Calma, calma, calma. Não criamos panho. Eu acho que ainda tem mais alguns villagers. É, não tem não. Era só aqueles. Uh, uh, fazendeiro. Ele troca 20 linhas. É, é, é. E esse daqui? Papel. Oh, um viajante. Ah, ele troca esmeralda. Sendo bem sincero, eu acho que conseguir papel seria muito mais rápido pra gente conseguir isso. Porque no meu inventário eu já tenho dois papéis, como se fosse muito. Mas já é o início, né? Tudo tem o início. Porque pensando bem, papel a gente encontra em qualquer beira de mar por aí. Se não tiver aqui embaixo... Ih, realmente não tem. Ah, não é possível que eu vou ter que minerar carvão pra conseguir pegar esmeralda. Você tá brincando comigo, né, jogo? Vamos ver. Não é possível que não tenha uma cana de açúcar aqui perto pra eu fazer papel. Por favor, vamos dar uma andadinha aqui perto. Tô vendo que aqui tem um mar gigantesco. Algum lugar deve ter cana. Deixa eu contar uma notícia pra vocês. Esse aqui é o primeiro lugar da minha vida inteira de Minecraftiano que eu não encontro uma cana de açúcar. Sabe o que isso significa? Que o jogo vai forçar eu pegar carvão. Tá feliz, jogo? Tá feliz? Vou ter que pegar carvão aqui agora. O bom é que pegar essa belezura é muito fácil porque eles dropam de montão. Né, carvão? Aham. Dropou um carvão. De montão. Já que eu tô aqui perto desse mar mesmo, ele é bem grande. Eu acho que daria pra gente tentar minerar algum carvão aqui embaixo. Só que pra isso eu vou ter que levar comigo algumas portas. Porque a gente vai usar uma estratégia da minha era de PVP0. Ó, deixei o inventário bem limpo aqui pra gente conseguir pegar os carvões. Vamos jogar aqui até essas coisas pra deixar ele mais limpo ainda. E vamos ver se eu encontro aqui alguns da minha visão. Aqui em cima e aqui embaixo também. Perfeito, ó. Aqui eu desço e... Ah, você tá brincando que nesse Minecraft não funciona a porta. Galera, o plano foi ir pra água abaixo. Não funciona debaixo d'água. Vamos ter que trocar a estratégia então. Cava pra baixo. O mais rápido, antes que eu começo a morrer. E tampa o teto. Isso aqui nunca faia. Por que que eu não funciono um pouco da porta? Sacanagem, Mojang. Ó, agora sim, daqui de baixo eu consigo pegar os blocos que a gente quer tranquilamente sem me preocupar com morrer. Eu posso estar ficando muito doido, mas eu tô achando que tá dropando só um carvão. Vocês acreditam? Pior que não é loucura não, viu? Vamos ver o quanto que eu peguei nessa brincadeira. 23 carvão. É, eu acho que minerar de baixo do mar não é uma estratégia muito boa não, viu? Olha essa aqui. Caverninha das boas. Eu acho que o mínimo que eu preciso ter pra conseguir as duas esmeraldas é ter um pack de carvão. Tá, 43 carvão. Ainda não tá bom. Aí a gente precisa conseguir mais um pouco. Nossa, olha só o que tem ali na frente. Uma dungeon, cara. Perfeita pra eu conseguir itens totalmente aleatórios que vão me ajudar de alguma forma. Quer ver eu matar esses bichos aqui sem fazer nada? Ó, olha aqui. Ó, ó. É, não matou, mas a fome é até já boa. Prato, na espada vai. Vou colocar meu escudo aqui na segunda mão pra eu poder usar. Vamos ver o que tem aqui de bom. Osso, redstone, que é algo muito importante, e uma maçã dourada. Só que ainda tem mais um baú aqui do lado. O que vai ter nesse? Linha eu vou levar, porque vocês viram que linha é importante. E redstone. Acho que só isso é legal pra eu levar. De resto, eu só quero o carvão nessa caverna. Pô, achei o que eu precisava. É pegar esses carvões agora e finalmente voltar lá pra cima, porque eu não aguento mais minerar. Tá, agora eu acho que deu a quantidade certa. Tô com 61 carvão. Deixa eu só liberar aqui um espacinho pra pegar o resto que tem. Mano, o que é isso aqui? É reunião de mobs? Tem até slime aqui dentro, hein? Ah, olha que beleza. Tô sem espada agora pra brigar com eles. Calma, acalmou, acalmou, mobs. Relaxa. Agora acabou a brincadeira. Eu tenho tudo pra fazer o meu primeiro mini-trick. Você tá perdido comigo. Virou lei da série agora. Não consigo voltar pra casa sem ter mob aqui me atrapalhando. Não é possível isso. Sabe o que eu vou ter que fazer pra conseguir criar meu mini-trick em paz? Entrar aqui dentro dessa casa e fechar ela. Agora eu tô protegido. Ah, é, né? Tem que fazer a troca com o villager. Esqueci disso. Só tenho que lembrar qual foi o villager que eu vi que trocava carvão por esmeralda. Não era esse, porque esse troca cor. Olha isso aqui. Seis cor, a gente consegue uma esmeralda. Se eu soubesse disso, eu teria ido minerar rapidinho. Ah, entendi o porquê não tô encontrando os villagers. Ela tá sofrendo uma invasão zumbi. A vila no caso. Então vamos dormir pra não ficar spawnando mais zumbis. Show! Agora que tá de dia, se eu não tiver errado, era com esse villager. Era com ele mesmo. Nossa, era só 15 carvão. Eu minerei um pack. Olha isso. Conseguimos quatro esmeraldas. Brincadeira com a minha cara. Tá bom, né? Pelo menos a gente conseguiu. Agora com isso, eu posso vir aqui e finalmente criar o nosso mini-tricks. Sabe o que é mais legal? Eu tenho a opção de começar pelo mini-tricks, o albido, o recalibrado e o reboot. Só que se eu vier aqui agora no nosso museu de mini-tricks, o primeiro que logo tá aqui na frente é o clascão, o mini-tricks do Ben Tennyson. Não é regra, tá? Eu posso fazer qualquer mini-tricks que eu quiser. Mas eu vou começar por esse aqui mesmo e por ser o clássico. Ou a gente poderia começar pelo do albido, que é legal. Hum, troquei de ideia. Vou pelo do albido. Mano, o albido era só ter redstone. Se eu soubesse que era mais fácil assim, eu poderia ter feito ele desde o início, ué? Só que pintou outro problema agora. Pra eu conseguir ativar o nosso omni-tricks que a gente acabou de criar, eu teria que ter espaço no inventário. Acho que finalmente chegou a hora da gente fazer aquela mochilinha pra ajudar a gente. Vamos ver como é que eu faço. Couro, ouro eu já tenho e tem que ter vidro. É, vamos ter que ter quatro coros também. Porque se eu ativar o omni-tricks aqui agora, ele vai começar a dropar os alis. E isso causa uma bagunça. Só que tá tranquilo, porque pegar os coros que a gente precisa é muito de boa. Olha só, já tem aqui algumas vaquitas que me dropou um coro. Ali na frente já tem mais algumas. Eu só não sei como eu vou pegar aquele vidro. Mas e se a gente pensa depois? Como são quatro coros que eu preciso, vamos acabar com essa segunda vaca. Ela me dropou nenhum coro. Legal. Aqui tem outra, hein? Vamos lá, vaquinha. Me dropa um coro do melhor aí, hein? Opa, um coro. E você, senhorita? Você vai me dar dois coros agora? Hum, nenhum. Com essa última, a gente vai conseguir... Beleza, quatro coros. Tá ótimo. Além disso, eu vou ter que ter um saco de dormir também. Que tem que ter duas lãs vermelhas e uma lãs branca. Simplesão também de fazer. A lãs vermelha é só pegar essa roseira aqui e criar o corante, ó. Já veio dois direto. E a nossa lã é só a gente vir aqui e criar usando linhas. Só que eu só tenho duas. Eu vou ter que ir atrás de alguma ovelha então. Mas vamos deixar aqui prontos já as lãs vermelhas, que já facilitam o processo. Olha ali em cima, vocês viram? Duas ovelhas na hora que eu preciso. Exatamente na hora. Perfeito, já facilita meu trabalho. Saco de dormir pronto. Agora você tem que fazer os tanques de mochila. Que tem que ter vidro. A parte mais complicada. Porque se olhar bem, eu tô spawnado no bioma das planícies. E aqui em cima tem uma montanha de neve. Só que... Viu o deserto? Não tem areia aqui perto? A não ser que eu tenha muita sorte. Ah não, tem areia sim. Tem uma lá na frente, ó. E isso me lembrou que sempre perto da beira de mar ou perto das montanhas, sempre tem uma areia pra gente pegar. Olha lá, o dito efeito tá ali na frente, já era. A gente até pegou nossa fornalha que a gente roubou da vila. Carvão também, eu já tenho. É só a gente vir aqui e começar a pegar a areia que a gente precisa pra finalmente ter a nossa mochila. Tá, acho que 18 areias já vai ser o suficiente. Vamos colocá-las aqui pra assar. E olha só, eu tenho que ter 7 vidros pra criar cada tanque de mochila. Então 14 areias é o suficiente já. Com as areias prontas, eu posso vir aqui e criar os 2 tanques de mochila. Por que que não deu? Será que faltou mais um? Ah, acho que faltou mais um vidro. Ah lá, agora posso fazer o segundo tanque de mochila. E a gente tem um item que mais vai me ajudar nessa série inteira. Porque abrindo a mochila, olha que belezura. Eu posso guardar todos os itens que eu tô levando no meu inventário pra não ficar essa bagunça pra sempre. Mano, perfeito isso daqui. Coisa boa. E aí depois, ela quebra. Ou seja, eu posso levar pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Vamos tirar esses dois aqui também. E agora eu posso finalmente ativar o nosso Omnitrix, tá? Vamos escolher um alien muito bom pra gente usar aqui de primeira. Seria interessante eu ter algum alien que voa. Dá pra ver que tem um fantasmático, contratempo. E se a gente olhar, essa Adam atualizou e ela tá totalmente diferente do que antes. Até o Omnitrix tá muito mais bonito. Então quer dizer que tem mais aliens pra gente ver. O Grava Ataque, 4 Braços, o Rat, o Acelerado, o Arraia Jato. Ó, o Arraia Jato voa. Então acho que ele poderia ser a nossa primeira escolha, hein? Ou a gente poderia pegar o Diamante. É, não tem o Diamante pra eu conseguir Diamante Infinito. Não pensei nessa. É, então vai ter que ser o Arraia Jato. Olha isso aqui, ó. O jeito que o meu FOV ficou. Mas é só a gente vir aqui, ó. E mudar essa configuração. Porque assim o nosso FOV não muda com o jogo. E agora, olha que beleza. O Arraia Jato, além dele poder arremessar esse poder que dá um dano muito alto. Ele consegue facilitar a nossa vida porque ele voa, galera. E ele não voa fraco não, tá? Ele voa muito rápido. Será que usando o Arraia Jato eu poderia conseguir brigar contra esse dragãozão daqui? Porque além desse que a gente brigou aqui agora, tinha outro bem aqui atrás. Ué, cadê ele? Sumiu. Mas ó, dei de cara com o portal abandonado do Minecraft que eu já voltei a lutear. É, só que não tem nada de muito interessante não. Perdi meu tempo. Mas vou deixar guardado. Vai que a gente usa. Ai, como é bom sair por aí voando sem se preocupar em andar mais. Olha que beleza. Posso voltar pra minha casa aqui tranquilinho. Peraí, como assim? Acabei de lembrar que ela não tem casa. E uma coisa legal desse Omnitrix é que ele possui um bug que não é tão bacana, mas a gente consegue usar ele pra preencher o nosso mural. Porque se eu tirar o Arraia Jato aqui agora e colocar em off Omnitrix, ele buga. E assim eu tenho dois Omnitrix do Albido. E o que eu posso fazer é vir aqui achar a placa do Omnitrix do Albido. Que... Cadê o Omnitrix do Albido? Olha só, bem aqui atrás. E no Omnitrix do Albido a gente coloca ele aqui atrás pra preencher o nosso mural. Vamos até colocar aqui uma animaçãozinha legal dele. O que que tá me atacando aqui, cara? Peraí. Vamos lá, Arraia Jato. Da onde que tem esse cara aí? Arraia Jato e toma o poder na cara. É, só o dano que o dar Arraia Jato que não é muito alto. Ah não, é assim. Beleza. E é assim que vai ser o processo pra eu finalmente chegar no Carnitrix. Porque, sério, esse Omnitrix que a gente vai criar, ele é bizarro demais, mano. A história por trás de quem usa aquele Omnitrix é de arrepiar até os cabelos do braço. Bom, o que que eu poderia fazer agora? Como eu tô aqui com esse Omnitrix do Albido, deixa eu ver se tem alguma coisa que me chame muita atenção. Sabe o que a gente poderia fazer? Desbloquear direto já o Contratempo. Porque olha só, a gente pode manipular o tempo e assim, ó. Colocar de dia pra nunca mais ter esses mob atrapalhando a gente. Uh, beleza. Então, desbloqueado, a gente tem agora o Contratempo e o Arraia Jato, certo? Maravilha. Porque agora a gente vai ter que ir atrás de criar o Omnitrix clássico mesmo. Para eu encontrar o diamante e fazer uma farm de minério infinito pra gente. Eu acho que seria interessante eu ter uma casa também, porque eu não quero ficar morando no ar. Hihihi.